E começa o dia, na força do teu braço. Os problemas fervem, as demandas se multiplicam, o tempo se reduz. Já olhou fora? Não, não, não. Está escuro, está nublado. Estou com medo. O escuro já cedeu. As nuvens já passaram, a luz já entrou. Mas de que luz está falando? O meu braço se cansou, a tomada estragou. A luz se cortou. A luz da qual eu falo não se cansa, não se acaba, não se corta. Porque põe toda a sua força na luz finita e se torna finito. Ser luz até o diabo foi a mais linda de todas. Uma luz finita e egoísta. A mais bela luz de todas, poderosa e imponente, que gera em si brilho e ao seu redor uma fábrica de escuridão. Mas a luz da qual eu falo, ela não é visível como a luz neon. Ela trabalha apesar das suas escuridões. E começa o dia na força da luz que me gerou. Na força da luz que me gerou.